Esse ano a gente tem o lançamento de dois filmes baseados em livros, livros brasileiros, aliás, que é Grande Soitão Veredas e A Paixão Segundo GH. Hoje a gente fala, então, de livros que viraram filmes. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Barbosa e esse é o canal Trama Literária. Hoje a gente fala, então, sobre livros que viraram filmes e, obviamente, eu vou falar dos meus preferidos. Então, se você tiver outros livros preferidos que viraram filmes, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando sobre eles. Se você tá chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e divulgar o canal aí pra quem você acha que gosta de literatura. Hoje a gente fala, então, sobre filmes, sobre livros que viraram filmes. E eu tentei pegar uma seleção variada e a gente vai falar de cinco filmes. Peguei filmes com aspectos diferentes também, mas também filmes que são os meus filmes preferidos. E aí, quando eu vi que tinha que sair esses dois, o Grande Soitão Veredas e a Paixão Segundo GH, fiquei pensando um pouquinho sobre isso, de que a gente tem uma vasta literatura que dariam muitos filmes, mas a gente meio que... isso talvez não seja muito bem aproveitado. A gente tem muitos filmes antigos e poucos filmes que estão sendo lançados mais recentemente, poucos filmes contemporâneos. E a gente poderia, assim, ter muito mais filmes inspirados em livros. Até porque tem muita maneira de você fazer essa transposição, de você fazer esse diálogo, ou de tradução, ou de interpretação, dependendo aí da terminologia que a pessoa... queira adotar quando está estudando sobre o tema. A gente tem abordagens que vão ser mais diretas e que vão ser mais fiéis, como Vidas Secas, por exemplo, que é um filme bem antigo. A gente tem uma abordagem direta, a gente tem uma tentativa de tradução um pouco mais fiel à realidade do livro. O filme é muito parecido com a narrativa do livro. Mas a gente também tem criações que são muito diferentes e que ampliam e que trabalham por uma outra perspectiva, diferente da que foi feita no livro, no texto inicial. Um exemplo é a novela O Cravo e a Rosa, que é inspirada na obra do Shakespeare, O Migério Adomada. E a gente tem uma inspiração ali, uma linha, talvez um enredo que seja inicialmente parecido com o livro, mas que, na verdade, a gente vai ter vários outros personagens, tem uma adaptação para a realidade brasileira, tem novos diálogos, tem diálogos completamente diferentes. Então a gente tem muitas maneiras de fazer essa aproximação. Então daria para a gente aproveitar aí muito mais a nossa literatura e fazer aí vários outros filmes com várias outras perspectivas de tradução, de interpretação e de diálogo com a literatura. Nosso primeiro filme é O Filho Eterno, que foi lançado em 2016, dirigido por Paulo MacLean. Tinha como protagonistas o Marcos Veras, Débora Falabella e o Pedro Vinícius. E foi baseada nessa obra aqui, do Cristóvão Teza, O Filho Eterno. E o Filho Eterno tem, inclusive, o diálogo com a própria vida do próprio autor, do Cristóvão Teza. Tem uma história muito pesada, uma história muito bonita, mas também uma história muito pesada, porque a gente tem uma família, o Roberto e a Cláudia, que são os protagonistas, é o casal protagonista, eles estão muito na expectativa da chegada do primeiro filho, estão esperando ansiosamente pelo primeiro filho. E quando esse filho nasce, ele frustra a expectativa dos pais, porque ele nasce com síndrome de Down. E o pai, o Roberto, ele lida muito mal com isso, porque ele não vai receber bem, ao contrário da mãe, que lidou com o susto inicial, lidou com o luto da perda do filho idealizado ali, e depois foi fazer o que tinha que fazer, enquanto que o pai, ele lidou mal com tudo isso, e isso acabou influenciando muito negativamente no modo como ele acompanhou os primeiros anos da vida do filho, e como ele acompanhou a esposa nesse processo de criar uma criança ali com cuidados, que exigia cuidados especiais, que exigia uma atenção especial. Então vai contar dessa perspectiva desses dois protagonistas aí, como cada um tá lidando com todas essas dificuldades, a partir da sua experiência com o que eles estavam vivendo ali. O que eu acho muito legal da história é que expõe um sujeito em toda a sua fragilidade, e honestamente na sua parte muito ruim, assim. Então essa parte muito cruel desse protagonista é exposta de uma maneira muito verdadeira. Então o fato dele olhar pro filho e não se sentir muito conectado, tudo isso é exposto ali. Então o fato dele, toda a parte ruim mesmo dele enquanto ser humano é exposta, e a gente vai podendo acompanhar isso de maneira muito verdadeira. Não tem um sujeito idealizado ali, não tem uma pessoa idealizada, tem uma pessoa real, uma pessoa que é ruim em muitos momentos, verdadeiramente ruim, e isso é exposto de uma maneira muito sincera. Eu acho isso muito bonito na história, na narrativa. Em algum momento ele começa a lidar melhor com isso, e começa a ter uma conexão diferente com o filho, mas é boa parte da história nesse sentido ali da gente acompanhar um cara sendo bem babaca com o filho, com a mulher. E isso é exposto de maneira muito verdadeira, o que é realmente muito incômodo. No filme tem uma coisa que eles fazem que é muito bonita, que é colocar trechos que vão sendo lidos ali por um narrador ao fundo, e conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo a voz do livro ali sendo contada meio que no segundo plano. Eu acho isso muito bonito, porque deixa o livro, o filme, muito poético. Então, enquanto os personagens estão vivendo, enquanto as coisas estão acontecendo, tem a voz do narrador ali contando e lendo o trecho do livro. Deixa o livro um filme muito bonito, e mostra aí então que a gente tem um diálogo muito próximo da história que se conta no filme, da história do livro. Então é muito próximo, assim. A narrativa que a gente tem no livro é a narrativa que a gente tem no filme, e isso também, pra quem gosta de... Pra quem fica frustrado, geralmente, quando o filme é diferente, né? Então esse é um bom filme, porque é bem parecido com o filme. Vale muito a leitura, mesmo que eu já tenha uma vez visto o filme, vale muito a leitura, justamente porque tem uma escrita muito gostosa, uma escrita muito poética, uma escrita que prende muito a gente, então a gente vai mergulhando na história dessa família, muito gostoso de ler. Nosso segundo filme, ele é muito mais conhecido, passa muito aí na Sessão da Tarde, que é o Alto da Comparecida. Antes da vez do filme, eu não preciso falar muito, talvez eu preciso falar mais do livro, que acaba sendo menos divulgado. É importante falar do Alto da Comparecida e dessa comparação do filme com o livro, porque ao contrário do Filho Eterno, o Alto da Comparecida tem uma história muito diferente do filme. Então o filme, ele é dirigido, aliás, pelo Gela Reis, que é o mesmo que tá dirigindo o Grande Sertão Veredas. Então talvez tenhamos um filme incrível vendo aí, porque o Alto da Comparecida é maravilhoso. Mas bem, em O Alto da Comparecida, a gente tem um filme que ele é baseado em várias obras da Ariano Suassona e com a inclusão de personagens que não estão em nenhum dos livros. Então ele inspira no Santo e a Porca, no próprio Alto da Comparecida. Então a gente tem uma miscelânea de história que inspira um filme. A gente tem os personagens centrais ali do Alto da Comparecida, que é o Chicó e o João Grilo, e a história da Nossa Senhora, o último ato. Mas a gente tem uma história toda que se constrói de modo muito diferente da sequência do livro. Então vale muito a pena ler o livro, porque a história é completamente diferente. Porque o filme, ele vai ser construído no sentido de trazer outras histórias, trazer outros personagens, trazer novos enredos, pro filme, de fato, poder contar uma história mais ampla. O livro, ele é uma peça teatral, então ele é escrito voltado pro teatro. Ele vai ter três atos. Então esses três atos, eles têm uma independência, ainda que eles sejam dependentes um do outro. trocar da história, ela tem seu valor individual. Até porque o Ariano Suassuna colheu essas histórias da literatura popular, da literatura oral, de Cordéis, que ele foi tendo contato. Então a gente tem três histórias, que cada uma, elas são independentes, mas no todo elas fazem um sentido. Mas no filme, essas divisões, elas não vão acontecer. E é inclusive a participação da Rosinha, a gente tem a personagem central, uma das personagens centrais do filme, que é a Rosinha, que ela não existe no Alto da Compadecida. Esse personagem não tem. Então a gente tem uma história, de fato, muito diferente. Então, se você gosta do filme, compensa muito ler o livro, porque é uma história também diferente, mas também igualmente muito bonita e também muito engraçada. A gente vai ter as mesmas críticas sociais, a questão da pobreza, a crítica à participação dos jagunços, ali em determinado momento. A gente tem essa crítica em relação à religiosidade dos participantes. Tudo isso está presente no livro, mas por uma história contada com uma perspectiva muito diferente. Um outro filme que eu gosto muito é Bicho de Sete Cabeças. Ele foi lançado em 2000. Foi dirigido pela Laís Bodans. E ele conta uma história que já tinha sido contada anteriormente no livro Canto dos Malditos. E que é um livro autobiográfico que vai falar de um personagem que foi preso, foi levado para um manicômio pela própria família, porque ele estava portando maconha. Então ele passou três anos no manicômio porque ele estava portando maconha. Na verdade, os pais dele levaram ele para visitar o manicômio, arrumaram uma determinada desculpa, arrumaram uma justificativa, precisava levar ele para algum lugar. Chegou lá, ele ficou internado e ficou três anos internado porque ele estava com maconha. E aí o filme, o livro, ele vai contar toda a história, toda a questão da violência manicomial, vai falar todo esse processo de extrema violência, vai falar do sujeito também, vai contar desse indivíduo que acaba sofrendo muito por estar ali preso num lugar que ele não precisava estar. E vai falar, enfim, de toda essa questão da violência dos manicômios, vai falar de todo esse sofrimento dele, vai falar dessa questão religiosa que acaba fazendo com que muitas famílias tenham dificuldade de conversar sinceramente e honestamente com seus filhos, porque para a família ele ficou muito mais fácil encarcerar o filho e tirar o filho de casa do que ter um diálogo honesto sobre as questões que ele estava passando, sobre as dificuldades que ele estava passando, sobre ele estar fumando ou não estar fumando. Então foi muito mais fácil se livrar desse filho ainda temporariamente do que lidar com uma maneira honesta com o problema que eles estavam percebendo ali. E isso é muito característico das famílias brasileiras, né? Tem toda uma questão da religiosidade, tem toda uma questão também do conservadorismo que faz com que os filhos sejam muito distantes dos pais, porque conversar é um grande problema. Quando eu vi o filme a primeira vez teve uma coisa que ficou muito marcada para mim, que foi a música do Caetano Veloso, O Bicho de Sete Cabeças, que é uma música muito bonita, mas tem um aspecto dela que é a questão da velocidade que vai se tornando cada vez mais intensa conforme a letra vai passando, conforme a letra vai ser cantada. E isso no filme ele tem um efeito de te fazer mergulhar dentro daquela história. Geralmente é quando está focando no personagem. É como se a gente conseguisse mergulhar ainda temporariamente naquele sofrimento, justamente porque a trilha sonora vai conduzindo a gente para isso. Então o filme é muito bonito e tem um respeito muito grande pela história do livro, porque como é uma autobiografia, não é que o céu, não é importante que essa história seja contada de uma maneira muito honesta no filme e de uma maneira parecida como está no livro. Nosso quarto filme é Capitães da Areia, escrito por Jorge Amado e o filme foi dirigido pela neta dele, a Cecília Amado. Capitães da Areia, a história é maravilhosa, mas é um livro, um filme, que deve ter sido particularmente difícil de se dirigir e de se adaptar, porque na verdade foi preciso fazer uma adaptação, porque no livro a gente tem muitas cenas muito sexuais e a gente tem a questão de cenas homossexuais, a questão de roubo, de prostituição e tudo isso feito por um grupo de crianças e adolescentes. Então transformar isso num filme é um trampo, porque tem certas coisas que se diz no livro, até porque o livro é um livro mais antigo e tem coisas que se diz no livro que obviamente não se pode fazer num filme que precisa ter crianças como protagonistas e como atores. Então é um filme que precisa-se ter uma certa adaptação, várias adaptações e se contar a história de um modo diferente. E tem cenas que acabam que não se pode mesmo de fato serem feitas e serem reproduzidas no filme por motivos óbvios. Um aspecto que eu acho muito legal de Capitães da Areia é que os atores eles são todos atores muito desconhecidos e eles todos eram de um projeto, de um membro de uma ONG de apoio a crianças carentes. Então era um filme que podia ter dado muito errado, porque não tínhamos atores mirins profissionais e ao contrário, o filme fica muito bom, os atores são muito bons, eles dão conta de segurar uma história que é muito difícil e é um filme que vale muito a pena porque atualiza a história do Jorge Amado, tem uma trilha sonora também muito bonita, as cenas da praia são todas muito bonitas e que consegue reproduzir todas as críticas que o Jorge Amado fazia no livro, todas as críticas que ele fez a questão da desigualdade, a questão da violência contra a criança, a questão da violência policial e ao mesmo tempo de uma alegria e de uma parceria que as personagens acabavam mantendo ali na narrativa. Um outro aspecto que eu gosto muito de Capitães da Areia é que a gente vai ter personagens muito particulares, muito individuais e muito intensos em suas particularidades. Então a gente tem o professor que é o nerd da turma e que o filme consegue manter isso. Aí a gente tem o Pedro Balga que é o malandro. Aí a gente tem, a gente vai tendo personagens cada um com a sua particularidade que é muito individual e que no livro talvez seja mais fácil de se construir mas que quando você está trabalhando com crianças e que não necessariamente sejam atores profissionais isso deve dar um certo trabalho fazer com que muitos personagens muito diferentes entre si estejam atuando ali e conversando num filme que vai ter uma história que precisa ser uniforme ainda que cada um tenha a sua história de maneira muito independente de maneira muito individual. Também é preciso falar de Cidade de Deus que é o nosso filme mais famoso é o nosso filme mais assistido e é um filme lindo e que também foi inspirado em livro. O Cidade de Deus foi dirigido pelo Fernando Meirelles e ele conta uma história com muitas particularidades e com certas diferenças em relação ao livro também com o mesmo título escrito por Paulo Lin e o livro conta a deterioração do projeto do conjunto habitacional de como que foi planejado e como que foi dando errado ao longo de pelo menos três décadas que é o período que o livro acaba brigando. Ao contrário do Alto da Compadecida que incluiu outras personagens para fazer um filme mais coerente no caso pensando numa narrativa muito diferente da do livro então em o Alto da Compadecida a gente tem a inclusão de outras personagens de outros enredos em Cidade de Deus a gente tem meio que uma redução do livro a gente vai ter vários personagens que vão ser cortados a gente vai ter vários personagens que vão ser retirados vários enredos várias histórias que acabam não lindo para o filme vale muito a pena a leitura do livro ainda que seja muito diferente e ainda que o filme tenha uma qualidade talvez muito maior que ele é mais coesa mais coerente tem mais sentido a sequência o livro ele vai fazer um acompanhamento de um recorte temporal muito grande com muitas personagens com muitas histórias que vão ser contadas então talvez o filme o livro ele meio que não dê conta de construir uma narrativa como tão bem quanto o filme acaba fazendo mas obviamente um livro muito importante que ele vai dar origem para um filme também muito importante mas também porque vai permitir que as pessoas conheçam que as pessoas entendam o que estava acontecendo nas favelas e que naquela época naquele momento não necessariamente as pessoas tinham tanto acesso vai ser esse aliás um dos grandes valores da obra da Carolina Maria de Jesus que é permitir que as pessoas tenham acesso e as pessoas conheçam o que se faz como se vive o que as pessoas pensam como que é as dificuldades de vida das pessoas que moram na favela e isso permite uma série de desmistificações e uma série de percepções a partir de um olhar mais humanizado e não a partir do olhar que as pessoas tem somente a partir da televisão que faz com que exista uma série de estereotipações e faz com que as pessoas conheçam a partir de uma distância quando a gente tem esses narradores esses contadores de histórias que falam a partir de uma perspectiva de dentro sendo um sujeito que vivencia aquilo é possível a gente construir uma perspectiva completamente diferente de pensamento de opinião e também de crítica em relação a essas desigualdades gente é isso se você tem outros livros que viraram filmes para indicar deixa aqui nos comentários para a gente conversando até mais